Oi pessoal, bem vindos para mais um vídeo do nosso canal, passando aqui para mostrar para vocês esse resultado resultado de um replante que nós fizemos aqui juntos no canal, quem assistiu o vídeo vai lembrar desta mocinha aqui e que replante é esse Jéssica? replante no cachepô de madeira com os toquinhos de cabo de vassoura com o substrato feito do cabo da vassoura, aquele cabo que iria para o lixo então, eu resolvi fazer o substrato através dele, cortei desse tamanho que vocês estão vendo e fiz o replante desta menina linda aqui no cachepô de madeira com os cabinhos de vassoura pessoal, esse daqui é um híbrido entre cateleia doiana, áurea e braçávula nodosa se eu não estiver enganada, acho que é isso mesmo, aqui está a identificação dela, tá? gente, e o resultado é magnífico, quem acompanhou o vídeo do replante vai lembrar de como ela estava antes e pode comparar como ela está agora, o vegetal está muito vissoso, olha só gente, que lindo que está esse vegetal perfeito, né? mas o pessoal queria muito saber se ela tinha enraizado, como que ela estava se desenvolvendo e está aí gente, ela já tem raiz por toda a extensão do cachepô dentro do substrato, olha só está muito bem enraizada, está emitindo raiz nova ali tem brotação nova, estão vendo? está se desenvolvendo super bem então dá super certo sim, esse substrato aqui que vocês estão vendo que é feito de cabo de vassoura é só você cortar do tamanho que você queira se a sua orquídea tiver raiz mais fina, você pode cortar menor se tiver raiz mais grossa, você pode cortar maior mas aí você decide o tamanho que você quer cortar eu cortei aqui desse tamanho, ó estão vendo? a gente cortou com a maquita, meu marido que cortou quem não souber mexer com essas ferramentas de trabalho, gente maquita é muito perigoso, viu? tomei bastante cuidado se você não souber mexer, peça para alguém cortar para você porque é muito perigoso, tá? e aí, cortei desse tamanho fiz o replante e ela já está super enraizada gente, olha só toda grudada, ó toda grudada nos toquinhos e deixa eu falar para vocês, olha não tem como eu falar para vocês a quantidade de rega que vocês têm que proporcionar para a sua orquídea ou seja, a frequência, né? porque assim, cada região, cada clima vai requerer uma rotina de rega aqui eu rego a cada três dias mas pode ser que no seu clima você tenha que regar com um intervalo maior ou menor então, gente, vocês sempre me perguntam eu tenho que regar quanto tempo? gente, eu não posso precisar uma rotina de rega um intervalo de rega para vocês porque a rega depende do clima de cada região em algumas regiões o substrato vai secar mais rápido outras vai demorar mais a secar então, você tem que observar a tua orquídea você vai regar toda vez que está seco por exemplo você rega hoje, né? aí você vai observar quanto tempo ela vai levar para secar quantos dias se ela levar três dias para secar você rega a cada três dias se ela levar quatro dias para secar você sabe que tem que regar quatro dias mas eu não posso precisar para vocês de quanto em quanto tempo vocês têm que regar cada um tem que observar e ver quanto tempo a sua orquídea vai levar para secar é muito importante que vocês deixem a sua orquídea secar entre uma rega e outra não rega a orquídea se ela ainda estiver molhada só rega se você tiver certeza que está totalmente seco esse tipo de substrato aqui, gente ele retém pouca umidade então, ele seca mais rápido então, se você for fazer replante desta forma você vai ter em mente que é um cultivo que vai secar mais rápido ou seja, que vai você vai ter que ter uma rotina de rega menos espaçada, né? por exemplo, o substrato tradicional às vezes demora cinco dias para secar um exemplo esse daqui, acho que de dois em dois dias você vai ter que regar que eu acho que ele vai levar uns dois dias para secar aqui é esse tempo que leva, né? porque apesar de ser um substrato que não retém muita umidade assim mesmo, ele ainda consegue segurar um pouco da umidade aqui dentro tá? então, é muito importante que você observe aí a sua orquídea para você desenvolver, né? uma rotina de rega aí para você cuidar das suas orquídeas perfeitamente tá? não pode regar a orquídea ainda molhada então, muita atenção nessa questão tá? às vezes, você olha por cima do substrato assim você nota que está tudo seco mas lá no meio, gente ainda está um pouco molhado então, você vai levar em consideração o substrato de dentro o de cima aqui ele vai secar mais rápido porque ele está em contato com ventilação então, ele vai secar mais rápido agora, o que você tem que levar em conta é o que está lá dentro do vaso ou do substrato que demora mais a secar, certo? bom, pessoal mas o vídeo mesmo era para mostrar para vocês o desenvolvimento dela, né? e mostrar que ela super enraizou no substrato, né? nos cabinhos de vassoura está se desenvolvendo super bem olha aí está muito bonita olha onde tem raiz perfeita, né? para quem queria ver o resultado desta menina que bastante gente acompanhou o replante estava doido para ver se ia dar certo, né? e deu super certo, gente está muito bonita bom, se vocês fizeram, né? esse tipo de substrato cultivaram aí plantaram as suas orquídeas conte para mim, tá? eu queria mostrar o resultado para vocês porque eu fiz o replante, né? então, nada mais justo que mostrar o resultado, né? como ela se desenvolveu então, se você também fez esse tipo de replante conta aí para mim se deu certo como está se saindo a sua orquídea, tá? a minha está desta forma bom, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o like no canal se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos beijo no coração de vocês até o próximo vídeo tchau, tchau tchau